Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Já acusei esse assassino. O senhor me parece muito ansioso que o condenem pela morte de sua esposa. Estou à espera de um advogado. E quero que a partir desse momento o senhor tome as rédeas do caso. O juiz Patrício Velarde ficou de arrumar um criminalista para se encarregar da minha defesa. Até que minha filha Viviana estava esperando um fim. Cuidado com o anjo.